Eu adoro ficar perto dos meus amigos. Porque você começou a andar com o besta do Eric. Mas nem sempre eles conseguem ficar juntos. Cara, tu fez meu dia, velho. Não tá frescando com minha cara? E agora, a gente tá aprendendo a lidar com nossos sentimentos. Amigos? Às vezes eu acho que o João não tá gostando nada, nada de ver eu e o Bento andando com o Eric. O que tu quer aqui, hein, macho? Fala com você, lógico que não. Só que ele ainda não percebeu que a Helena tá afim dele, né? Me conta mais sobre você. O que você quer saber? Bom, pelo menos já se ligou que o Luigi tá apaixonado. Como eu faço pra chamar ela pra sair? Vai lá e chama o macho. Ah, eu sou muito tímido. E com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, ele ainda quer se declarar pra mim. Eu te amo. Pronto, falei. Crescer é se transformar. Dia 21, 8h30 da noite, estreia. Poliana Moça.